De repente, uma coisa inesperada aconteceu. Eu senti antes mesmo de vir. Com licença. Se é nova, por favor, sente-se ali. Darei a folha do trabalho depois. Se soubesse que viria, teria pedido mais uma RAM pra você. Bom, onde estávamos? Ah, muito bem, classe. Concentração na RAM. Na RAM. Vamos começar a fatiar. Isso não é uma pizza. Olhem elas ali empalhadas. Vamos mostrar a Rita que podemos fazer isto. Então, Rita, vamos fazer juntos? Muito bem. Pegue o bisturi agora. Temos só três semanas para trabalhar, certo? E nós vamos cumprir. Não vamos perder mais tempo. Vou contar até três. E vai pegar o bisturi. Um. Dois. Três. Vamos logo com isso. Não, não, eu não posso. Pegue logo. Eu não posso. Nós vamos conversar depois da hora, está bem? Não! Alguém mais com problemas? Como assim, depois da hora? Ele sempre faz isso com ela. Esse cara é um idiota. Não? Vamos fazê-lo parar. Por que não estão cortando? Vamos, cortem. Tá, eu faço. Eu não ouvi. Tá bem, eu faço isso. Eu faço isso. Ótimo, turma. Vocês ouviram? A Rita vai fazer. Boa, garoto. Esse é o caminho certo. Agora ela está apontando para o local da incisão. O que foi? Eu perguntei o que foi, mocinha. Eu estou falando com você. Vai ficar depois da hora também. Eu não estou nem aqui.